Eu exorcizo esse espírito impuro. A Casa do Exorcista E no final, o bispo James Long vai realizar o rito sagrado de exorcismo nesta casa. É claro que já conhecem os Tennessee Ray Chasers da série Manicômios Assombrados. E daqui a poucos minutos, eles vão entrar na Casa do Exorcista. Chris, Dougie, Porter, Breno e Chase, vocês são a nossa primeira linha de ataque. Como é que estão os preparativos até agora? A gente está animado, se preparando psicologicamente para o que pode vir por aí, né? Bom, na sua série, vocês investigam os lugares mais assustadores dos Estados Unidos. Como é que a Casa do Exorcista se posiciona nesta lista? A Casa do Exorcista é a número um, principalmente com atividade demoníaca. Nós nunca enfrentamos esse nível de assombrações demoníacas. Então, nesse caso, estamos equipados, preparados, protegidos e prontos para ir em frente. Bom, a história de Roland Doe, que foi possuído nesta casa 66 anos atrás, é o ponto central da investigação de vocês. Onde é que vocês vão concentrar seus esforços dentro da casa? Olha, esse lugar tem muitos pontos-chave. Um deles é a sala de jantar, onde o Roland e a família faziam sessões espíritas. Outro é a escada, onde o padre subia toda noite para fazer o exorcismo. A gente pode imaginar como ele se sentia subindo essa escada. A gente tem o sótão, que até hoje nunca foi investigado, pode ter alguma coisa se escondendo lá em cima. A gente também tem o porão, que também nunca foi investigado. Acredita-se que exista um portal ou até mesmo um vórtice lá embaixo. E por último, mas muito importante, o quarto do exorcismo. Era ali que o Roland tinha ataques noturnos. Os móveis se moviam e, literalmente, o diabo. Vocês têm alguns preparativos finais antes de entrarem na casa? Então, eu vou deixar vocês terminarem e boa sorte para vocês. Obrigado. Bom, essa não é uma caça de fantasmas como outra qualquer. A possessão demoníaca é muito rara e é incrivelmente perigosa. O bispo Long pediu que todos assinassem um documento tomando ciência do perigo. Ninguém tem permissão de entrar na casa sozinho e nós temos paramédicos de prontidão, caso alguém tenha algum sintoma alarmante. Temos ainda uma boa quantidade de água benta e também medalhinhas protetoras. Eu estou com a minha bem aqui no meu bolso e é tudo isso para garantir que nada se apegue à nossa equipe e a siga até em casa. Eu posso até apostar que quem está nos assistindo já conhece o filme O Exorcista. Mas o que vocês conhecem sobre a casa do exorcista na vida real? Bom, é um caso clássico de realidade ainda mais surpreendente do que a ficção. Nesse quarto, dentro de uma casa em uma pacata rua suburbana, a terrível jornada de um jovem conhecido apenas como Roland Doe se tornou o evento religioso mais famoso do século XX. Foi aqui que o inferno mostrou seus horrores. A história de terror de Roland começou em Maryland, pouco depois que sua excêntrica tia Tilly o ensinou a usar a tábua dos espíritos para se comunicar com entidades do outro plano. Logo depois que ela morreu, coisas aterrorizantes começaram a acontecer no quarto do Roland. A gente está falando de móveis que se erguiam e giravam ou de um menino em que a cama se mexia sozinha. Achando que uma mudança ajudaria, a família foi para uma casa modesta no subúrbio de St. Louis. Mas as coisas não melhoraram, elas pioraram. Ele começou a ter um comportamento estranho, xingando e falando em línguas desconhecidas. Os médicos e psiquiatras tentaram ajudar Roland, mas ninguém conseguiu parar seus ataques noturnos. Finalmente, padres jesuítas foram chamados e afirmaram que ele estava possuído. Começaram a aparecer arranhões pelo corpo dele, ódio, inferno, escritos em letras e relevo. Não era uma coisa que ele poderia ter feito. Eu acho que ele ficou possuído, porque usava a tábua dos espíritos. O objetivo é se comunicar com o mundo espiritual. O problema é que você não sabe com quem está se comunicando. A arquidiocese de St. Louis escolheu o padre William Baldwin para o exorcismo, salvando a sanidade e possivelmente a vida de Roland do demônio que habitava dentro dele. Eu exorcizo esse espírito impuro. Ele fez as preces para o exorcismo, conhecidas como o ritual romano, noite após noite, sem efeito. A sobrinha-neta do padre Baldwin ouviu os relatos em primeira mão. Eu queria ter conhecido meu tio William. Ele tinha uma pureza muito grande na sua maneira de viver. E ele enfrentou essa escuridão... Imensa. Após semanas de tentativas agonizantes para libertar o jovem desse demônio, o padre Baldwin retirou Roland da casa e continuou o exorcismo em solo sagrado no hospital Lexham Brothers. Em 19 de abril de 1949, quatro meses após Roland ser possuído, o padre Baldwin finalmente exorcizou o jovem e os ataques cessaram. Eu vou embora. Roland estava livre desse demônio horrível, mas para onde ele foi? Eu não chego perto da casa porque eu sei como ela era poderosa e não tenho intenção de me aproximar. A tremenda energia liberada com a possessão e o exorcismo naquele quarto pode ter se impregnado nas paredes da casa. E talvez essa energia residual ainda esteja por lá tentando contar a história. Esse é um dos motivos para queremos investigar a casa do exorcista. Qualquer que fosse o mal que estivesse aqui, continua presente esperando a próxima vítima. Bom, o caso estranho e apavorante de Roland Doe foi documentado como aconteceu e, é claro, foi bem dramatizado no clássico de terror de 1973, O Exorcista. A vida real de Roland tornou-se um pesadelo, mas não foi só ele que foi amaldiçoado. As pessoas por trás da versão de Hollywood sofreram tantos infortúnios que houve boatos de que a própria produção estivesse amaldiçoada. Daí, então, vem a dúvida. Como isso afetaria as pessoas desse programa? Em dezembro de 1973, O Exorcista foi lançado, enviando ondas de choque pelo país inteiro. As pessoas ficaram com medo no cinema. Sentiram medo. Passaram mal. Foi extremamente perturbador. Segundo relatos, a produção desse filme polêmico foi ainda mais assustadora do que o próprio filme. As pessoas da equipe do elenco acharam que tinha uma maldição lá. Muitos ficaram doentes. Pouco depois de interpretar um papel no filme, o ator Jack McGarren morreu de gripe com apenas 54 anos. Eles começaram a sofrer acidentes. Segundo alguns membros da equipe, um incêndio misterioso destruiu o set, resultando em semanas de atraso na produção. E semanas após o início das filmagens, o filho do ator Jason Miller foi atropelado por uma moto e teve as pernas esmagadas. A atriz principal, Ellen Burstyn, teria dito que nove pessoas da equipe e do elenco morreram durante as filmagens de O Exorcista. O exorcismo e o lugar são reais. A energia obscura continua lá. Com o exorcismo, é possível tirar parte da energia existente. Do contrário, você pode ser a mal de sua rato e eu espero que não aconteça. Bom, aqui comigo estão duas pessoas que vão ter papel importante no processo dessa noite. O médium Chip Coffey e o exorcista bispo James Long, da antiga Igreja Católica dos Estados Unidos. Chip, quando o pessoal especializado tiver terminado, você vai fazer uma sessão espírita na casa. Fale a respeito disso. Nós tentaremos nos comunicar com alguma entidade benigna ou benevolente que esteja na casa, não com as coisas negativas. Talvez um dos parentes de Roland Doe ou uma outra pessoa, um padre. Veremos se podemos fazer contato. Bispo, você já fez centenas de exorcismos, mas me diga por que esse aqui é diferente. Sempre que lidamos com demonologia e infestação demoníaca, temos que levar muito a sério. E nós levamos isso muito a sério. Bom, senhores, eu agradeço pela ajuda e eu desejo muita sorte. Nós falaremos com vocês mais tarde e muito obrigado por virem aqui. Um pouco antes, a equipe do Manicomes Assombrados realizou uma varredura diurna na casa. Essa foi a primeira vez que a equipe entrou na casa do exorcista e, no instante em que passaram pela porta, este lugar mostrou sua reputação assustadora. Uau! A gente finalmente conseguiu, hein, pessoal? Essa é a casa do exorcista. Eu vou dizer uma coisa, chega até a dar um frio no estômago. A gente já lutou com alguns demônios, mas esse é o diabo. Quando a gente faz uma investigação paranormal, primeiro sempre fazemos uma varredura básica. Dougie, e se você e eu entrarmos? A gente faz uma varredura no térreo, dá uma olhada na área, verifica a escada e aí a gente sobe para o quarto do Roland. Gostei. Chase e Brandon, vocês querem ir comigo? A gente pode descer até o porão. Dizem que os fantasmas emitem EMF, ou frequências eletromagnéticas. Mas a EMF também é uma coisa natural. A gente quer entrar na casa e garantir que não temos picos naturais de EMF. Assim, se tivermos um pico, vamos saber que é paranormal. Cara, a gente mal entrou e já dá para sentir o ar pesado. Então foi aqui que o famoso Roland levantou uma mesa, né? Dizem que durante um de seus ataques demoníacos, Roland ergueu a mesa de jantar com uma perna só. O que quer que estivesse dentro dele, deu a ele uma força inacreditável. Temos uma leitura de EMF aqui. Tem alguém aqui com a gente? A gente tem esse dispositivo aqui, o dispositivo de sensor térmico. Escravo impotencial. Escravo impotencial? Está procurando um escravo impotencial? É isso que está procurando? Nossa! Você está aqui com a gente? Olha, assim de cara, parece um porão normal, né? Já temos um pequeno pico. É você? Eu estou captando um sinal fraco. Eu vejo alguns picos quando eu olho. Dois parapsicólogos disseram que pode ter um vótice, algum tipo de portal que as entidades malignas atravessariam para tentar sugar a vida das pessoas. Vou falar nisso. Você viu isso aqui? O maldito diabo. Essa aqui é a escada para o inferno. Imagina o padre que subiu por aqui. Ele ia subindo esses degraus enquanto ouvia os barulhos vindo daquele quarto lá em cima, sabendo o que ia encontrar lá. Ou sem saber o que ia encontrar. Era exatamente o que eu ia falar. Dá uma sensação assim de medo e um ar pesado aqui. O quarto é esse. É isso aí, é o quarto do Roland. É isso aí, vamos lá. Quando eu entrei no quarto do Roland, tive uma sensação estranha, naquele quarto minúsculo, porque parecia que Satanás estava lá. Olha só, Doug. Você é o mais sensível a esse tipo de coisa. Vamos passar os aparelhos em volta de você enquanto você fica deitado um minuto para ver o que acontece. Sem dúvida, a sensação aqui é diferente. Eu estou ficando tonto deitado aqui, sem brincadeira. É. É, cara, eu estou ficando meio tonto. Eu senti como se eu estivesse bêbado, como se eu estivesse girando e o meu estômago ficou embrulhado. Eu não sei o que é. É esquisito. Espero que nada aconteça hoje, mas eu estou muito preocupado com essa casa. Bom, pessoal, ficar dentro da casa durante o dia já foi assustador, mas agora vocês vão entrar aí à noite. Com certeza. Qual é o plano de ataque quando entrarem? A gente construiu uma coisinha bem especial, a caixa de brinquedos do diabo. A gente já fez uma antes, mas essa aqui é melhor. Com certeza você não ia querer brincar com a caixa de brinquedos do diabo. O que é exatamente? Bom, primeiro, a caixa de brinquedos do diabo é um cubo de seis lados. Ela é forrada com espelhos e esses espelhos direcionam a energia para um ponto central. Mas tem uma grande diferença aí. Essa caixa é grande o bastante para pôr alguém dentro, como isca para o espírito. Até hoje, nunca ninguém fez isso. E a gente espera atrair o espírito e segurá-lo ali o suficiente para a gente se comunicar com ele. Tá, e quem é exatamente o sortudo que vai ser a risca para o espírito? Ah, claro, eu vou ter esse privilégio hoje à noite. Tá certo, antes você do que eu. Então, eu sei que precisam cuidar dos últimos preparativos. Eu desejo sorte para vocês aí dentro. Valeu. Tá certo, o pessoal ainda tem trabalho a fazer e não vai demorar para eles entrarem na casa. Quando o pessoal do Manicomes Assombrados entrar na casa do exorcista, eles farão o que só poucos investigadores fizeram aqui em 66 anos. Mas o que aconteceu com os outros grupos que passaram por aqui? Bom, eles viram muito mais do que esperavam encontrar. O investigador paranormal Nick Groff esperava encontrar respostas para um ataque de 2009 durante uma investigação anterior. Mas ao entrar na casa, ele logo se viu em perigo. Quando eu entrei na casa do exorcista, eu subi para o segundo andar. Aí senti uma presença misteriosa atrás de mim. Fiquei tão assustado que temi pela minha própria vida. Cara, tem alguém vindo aí. Eu acho que alguma coisa estava esperando para atacar alguém. Foi isso que me deixou mais assustado. Durante as filmagens de um documentário, o caça-fantasmas de St. Louis, Greg Myers e sua equipe foram também confrontados pelos demônios da casa. A gente estava lá investigando um quarto no andar de cima. Eu tinha um óvulos, um dispositivo de comunicação experimental, quando, de repente, apareceu investigador paranormal Kane. Tem algumas mãos entre mim e a parede. E eu comecei a sentir um calor intenso, se projetando no lado esquerdo da minha cabeça. Ouço o mesmo menino que eu tinha ouvido antes. Outro investigador filmou o local com uma câmera de infravermelho. Tem algum tipo de anomalia. Está pulando para trás e para frente. Ele começou a ler 38 graus, 48 graus. Preciso de uma câmera, agora! A gente ficou apavorado. E ele também ficou... Foi aterrorizante. Uma fotografia do pescoço do Greg, imediatamente após o incidente, apresentou uma prova surpreendente. Nessa foto, dá para ver um leve contorno do que parece ser uma cruz. Isso abalou bastante as minhas crenças. É uma coisa que eu não quero vivenciar nunca mais. Agora, a espera chegou ao fim. O pessoal do Manicomes Assombrados se prepara para entrar na casa. O Doug, o Porter e o Chris farão a primeira varredura lá dentro. Eles vão começar pela sala de jantar. A tábua dos espíritos era usada pela família do Roland no primeiro andar. Pessoal, vocês estão prontos para entrar? A gente está sim. Só falta fazer uma coisa que a gente chama de bater um papo com o homem lá de cima. É o nosso jeito de fazer uma oração. Brennan, você pode começar, cara? Claro, é uma honra. Todo mundo junto? Isso aí. Querido Pai Celestial, agradecemos por essa noite que nos deu e pedimos que coloque a sua mão protetora sobre nós e nos mantenha a salvo da influência do diabo e de tudo que possa lançar contra nós. Amém. Amém. Boa sorte para vocês. Valeu, Chris. Bom, o Chris, o Doug e o Porter estão indo neste momento para a sala de jantar. Então, vai começar. Estou sentindo o cheiro de alguma coisa. Olha, 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 olha. Mas já acendeu o periscópio. Tem alguma coisa aqui com a gente? Olha, 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 olha. Olha aí. Eu não mexi. Eu não estou vendo. Olha só. É assim que a gente chegou. Ilumina aqui rapidinho para mim. Para eu poder enxergar melhor. Olha, olha, olha. Opa, é isso aí. Olha só, o Peter Scott. 360 logo de cara. 360 logo de cara. O quê? Avião fantasma. Que tal isso? Parece que você gosta de fazer barulho e fazer as coisas se mexerem. Pode terminar essa sequência para mim? Assim, olha. Olha só. Chris, ouviu alguma coisa aí? Isso, o quê? Tem alguma coisa ali atrás. Aqui atrás? O quê? É você que está brincando com a gente? Oh, oh, peraí. Estou captando alguma coisa. Capitou alguma coisa? Bem aqui. É você? Acabou de ir para 2.2. Parece que está se movimentando. É você que está com a gente? É só você vir até essa antena aqui. Está vendo? É só avisar. Pode vir para esse aparelho bem aqui. Pode vir para esse aparelho. Aqui mesmo, na mesa. Você pode apontar para aquele com quem você quer falar. Espera, o... Ouviram os unidos? Foi um zunido? Porque para mim pareceu tipo um rangido. Vamos ver agora como a equipe do Manicômio Assombrados investiga o sótão, uma parte da casa que nunca foi investigada. É isso aí, pessoal. Essa aqui é a escada para... Para o lugar onde parece que nenhum dos padres queria muito ir. Dá para imaginar subir toda noite essa escada sabendo o que você vai enfrentar? Ouvindo o que iria enfrentar. Toda vez que abrisse a porta, não sabia o que veria. Nem o que iria ouvir quando passasse pela porta da frente. Maluquice. Pessoal, eu também estou sentindo isso. É uma coisa no meu peito, um aperto. Isso... A pressão é grande, cara. O ar é muito pesado aqui. Dá para sentir, né? A atmosfera é pesada demais. Uau! O que foi? Falou... Falou... A gente está falando muito alto? Acabou de mandar a gente calar a boca. Mandou a gente ficar quieto. Tá bom, então. Eu vou subir até o sótão. Tá bom. Me desejem sorte. Quer levar o gerador fonético com você? Ou quer deixar aqui embaixo? Pode deixar aqui com vocês. Tá bom. Toma aqui, Doug. Pode colocar ali? Cuidado subindo aí, hein, cara. Quer uma ajuda ou não precisa? Não, tudo bem. Pode ser que ele esteja escondido no sótão. Tá. Acabou de dizer perna. Perna? Sente alguma coisa na perna? Com a minha perna está tudo bem, cara. Tá. Me dá algum sinal da sua presença aqui. Você sempre se esconde no sótão. É para falar de tudo. Esse é o seu esconderijo? Eu sei que as coisas começaram a acontecer aqui, no chão, no teto. Barulhos que vinham do sótão. Tem alguém aqui em cima que queira falar comigo? Eu estou sentindo aquele aperto, sabe? É, cara. Ouviu isso? Ouviu o quê? Foi bem alto, cara. Foi uma voz e foi bem alto. Foi você, Chris? Não, eu não falei nada. Eu me mexi, mas eu não falei nada. Eu estou sentindo aquela pressão. É pesado, cara. Tem algum? Ou, escuta. O que foi? Alguma coisa se mexeu bem na minha frente. Pode pôr a câmera ali? O que foi, Chris? Não, foi tipo um rangido. Está vindo do... Eu acho que do lado da janela do quarto. É como se uma coisa mudasse de lugar ou um tipo de rangido. Eu queria ter o áudio aqui em cima. Cara, acabei de ouvir um barulho. O que era? Acho que era uma voz de mulher. Pois é, foi o que eu ouvi. Tia Tilly? Está tentando se comunicar com a gente? Se foi você que se mexeu, dá um sinal. De algum jeito. É você, Tia Tilly? Cara, sentiu essa brisa gelada? Cara, isso me deixa morrendo de medo. Como será realmente a sensação de ser possuído por um demônio? Boa parte do que nós sabemos vem dos filmes de Hollywood. Mas quanto desse conhecimento é ficção e quanto é realidade? Existem relatos de possessão demoníaca em toda a história antiga e na Bíblia. Nos livros de Mateus, Marcos e Lucas, tem 58 passagens e escrituras que falam sobre exorcismo e demônios. Muitas religiões do mundo acreditam que um espírito desencarnado pode entrar nos vírus, controlando mente e corpo para torturar e corromper. A atividade demoníaca tem quatro níveis. Infestação demoníaca... É quando o demônio começa a cercar a vítima, interferindo com objetos, animais e casas. Opressão demoníaca é quando começa a atacar fisicamente a vítima. Arranhões, mordidas, marcas de garras com três riscos. A obsessão demoníaca é quando ele começa a atacar o intelecto. Assim a pessoa realmente acha que está ficando louca. E a possessão. Quando a pessoa está no estágio de possessão, ocorre a levitação. Os olhos ficam totalmente negros, como a escuridão da morte. O Chris e os Tennessee Ray Chasers já ficaram bem perto da atividade demoníaca no passado. Tá tudo bem, irmão? Demônio maldito! Apareça! Vai! Me derruba agora! Me derruba! Aparece! Vai! Pô! Mas o quê? Quando eu estava no Canyon Memorial, eu deixei os sentimentos alimentarem o mal que havia naquele lugar. E aí eu meio que explodi. Eu nunca tinha visto o Brennan assim. Ele nunca chegou em alguma coisa errada. O Doug também teve mais do que ele esperava quando tentou provocar um ser misterioso conhecido como Homem-Sombra na Penitenciária Mountainsville, em West Virginia. Depois da investigação, o Doug descobriu três arranhões vermelhos na região das costelas. Alguns teólogos acreditam que esses três arranhões seriam um sinal de zombaria da Santíssima Trindade. Com tudo o que aconteceu comigo nesses anos, em contato com o outro lado, eu espero que nada se prenda a mim e vá para a casa da minha família. Essa é a minha maior preocupação. A gente vai ficar de olho no Doug e no Brennan também, bem de perto. É a minha equipe, o meu pessoal. Eu só espero que eu e os outros rapazes tenhamos rezado bastante e estejamos com a armadura de Deus para enfrentarmos o que estiver nessa casa. De volta ao interior da casa do exorcista, a equipe do Manicômio Assombrados está indo agora para o quarto do exorcismo, centro da atividade paranormal na casa. Vamos ver o que a equipe do Manicômio Assombrados pode descobrir no quarto do Roland. Eu vou fazer o seguinte, eu vou me sentar aqui nessa cama, vou me deitar. E tentar me concentrar na mesma frequência do que aconteceu. O que foi isso? Deixe-me guardar isso aqui. Pronto. Olha, olha, nada. Você ainda nem se ajeitou e a temperatura já está mudando. Eu estou deitado aqui nessa cama, onde o Roland ficava. Eu estou sentindo bateia de aranha no meu rosto. Você está com uma teia de aranha no seu rosto? Essa é a sensação que eu tenho. Coloque esse periscope em cima de você. Pegou? Tia Chile, é você que está aqui? Você está sendo impedida de falar com a gente? Eu estou... Está ficando difícil respirar aqui. Os meus pés estão ficando gelados. Estamos de volta, eu sou o Chris Jacobs e estamos na frente da casa do Exorcista, perto de St. Louis, Missouri. O pessoal do Manicômio Assombrados está indo agora para o porão da casa do Exorcista. E vai entrar na armadilha especialmente projetada para fantasmas, a caixa de brinquedos do diabo. Aqui vou eu, é tudo ou nada. É isso aí, pessoal. Me protejam. Tá. Se por acaso vocês forem investigar e quiserem mandar alguma coisa aqui para mim... Podem ir fundo. Beleza. A gente vai voltar lá no quarto dele e tentar forçar alguma coisa aqui para baixo. Se precisar de alguma coisa, grita o mais alto que puder que a gente volte correndo para te ajudar. Eu vou rezar por você, relaxa. Estamos com você. Valeu, pessoal. Boa sorte. Para você também. É isso aí, Brandon. Tudo bem, vou falar com o que tiver nessa casa. Eu estou aqui com você. Se quiser ficar aqui comigo, pode entrar nessa caixa. Nós vamos subir. E conversar comigo. Só eu e você. Essa é a nossa sala de reuniões. Eu só estou pedindo para você me avisar. Pode encostar nesse aparelho e me avisar que está aqui comigo. Ou você pode falar para essa luz vermelha aqui no gravador. Aqui dentro somos só eu e você. Pode ficar nessa caixa comigo. Acabei de ouvir. E parece uma voz de mulher. Está ficando pesado aqui dentro. Tem alguma coisa aí fora que quer entrar comigo nessa caixa? Vem aqui e fala comigo, por favor. Sobre qualquer coisa que esteja... E à medida que a investigação continua dentro da casa do exorcista, nós vamos ouvir Dave Glover, de St. Louis, sobre sua experiência pessoal dentro da casa e saber por que ela ainda o persegue tantos anos depois. A primeira vez que me interessei por essa história foi quando eu soube o que aconteceu em St. Louis. O proprietário da casa ouvia meu programa de rádio. Ele entrou em contato com a gente e nos convidou para ir até lá. E, pelo que eu saiba, nós fomos a primeira equipe paranormal a ter acesso à casa. Tudo bem, gente? Vamos tirar as vendas. O Dave decidiu levar três ouvintes sortudos com ele para a investigação. Mas assim que entraram na casa... Eu imediatamente pensei que tinha sido um grande erro porque eu iria enfurecer os poderes que existiam dentro da casa. Os participantes entraram em pânico. Alguém quer sair? Alguém acha que não vai conseguir? Não consigo. Não consegue fazer isso? Eu sinto muito. Ela teve um surto nervoso. Eu nem acredito nessas coisas, mas alguma coisa muito ruim vai acontecer comigo se eu ficar aqui. Foi um momento aterrorizante para mim, pessoalmente, porque eu era meio que responsável por aquelas pessoas. Olha, se precisar, estaremos atrás daquela porta. Tá. Uma das mulheres teve coragem para ficar. Ela ganharia um prêmio se ficasse apenas cinco minutos sozinha no quarto do jovem possuído. Não consigo parar de tremer. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome. Venha o nosso vosso reino, seja a vida da vossa vontade. E estávamos ouvindo tudo e vendo as imagens. Eu nunca vou esquecer aquilo enquanto eu viver. É o quarto de uma casa nesse bairro. Me tirem daqui, por favor! Por favor, me tirem daqui! Tirem daqui, por favor! Ela deu um grito que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Esse foi, de longe, o momento mais apavorante para mim. Tudo bem? Calma, calma. Tudo bem? Meu Deus! Vamos lá para fora um pouco, tomar um ar? Foi quase como fazer parte do clube dos homens que andaram na lua. Pouquíssimas pessoas sabem como é subir a escada na casa do exorcista e entrar no quarto onde o exorcismo aconteceu. Isso muda a vida da gente. Enquanto o pessoal do Manicômios Assombrados continua com a investigação, o médium Chip Coffey se prepara para entrar na casa. Ele vai usar seus dons extraordinários de médium para fazer uma sessão espírita. Ele está aqui comigo agora. Chip, então me fala. Você vai entrar na sala de jantar e vai fazer uma sessão espírita. Como é que vai ser isso, hein? Vamos sentar ao redor da mesa, na verdade, no mesmo cômodo onde algumas práticas espirituais foram realizadas 66 anos atrás. Veremos se entramos em contato com algum parente de Roland Doe ou algum dos padres que participaram dos primeiros exorcismos em 49. Você diz que se conecta mentalmente com essas entidades do outro lado. algum medo de se conectar a alguma coisa não tão boa da qual não consiga se livrar? Não sabemos o que vai acontecer, mas vamos entrar lá com o máximo de proteção possível. E aí, pessoal, me tira dessa caixa. Tá, já estou vivo. Já estou moído. Está ficando muito esquisito, pessoal. Está pesado, está difícil de respirar. O Doug acabou de sair da caixa de brinquedos do diabo no porão e ele está vindo agora aqui para o jardim para conversar um pouco com a gente e eles já estão chegando aqui. Doug, como é que está, hein, cara? Parece que a experiência lá dentro te afetou. O que aconteceu? Cara, a caixa não é um bom lugar para ficar nessa casa. Nossa. E eu acho que as portas começaram a se abrir. Tem alguma coisa acontecendo nessa casa. E eu não sei o que é. Está se mostrando como um garoto, alguém jovem tentando abrir as portas. Mas acho que não é um garoto. Você sempre usa o termo pesado, que o ar está pesado na casa, principalmente no porão. O que quer dizer? É como um pano que foi jogado sobre você. Parece que alguém fica colocando mais peso nele, mais peso. e isso vai te derrubando cada vez mais e mais. Eu acho que tem alguma coisa nessa casa que está observando cada passo que a gente dá. Chip, você é o próximo e eu estou vendo que está com a sua equipe especializada. Vocês podem se aproximar aqui, por favor. Bob Murch, presidente da Sociedade Histórica da Tábua dos Espíritos, Brittany Crabbe, investigadora paranormal e Vic Mane, com poder mediúnico. Como vocês sentem prestes a entrar lá? Anfiorados. Tudo bem? É, mas preparados. Com certeza. Bom, Chip, preparado para entrar na casa? Vamos lá. É uma sessão clássica. Vamos dar as mãos, façam os dedos se tocarem. Vamos ver se captamos alguma coisa. Estamos convidando qualquer espírito benevolente ou benigno que queira se comunicar conosco. Matilda, tia de Rolando, a tia Tilly, Padre Balder, que conduziu os exorcismos nesta casa e em outros lugares. Padre Halloran, que auxiliou em alguns dos exorcismos. Algum de vocês quer se comunicar conosco? Podem vir até nós e avisar que estão aqui. Podem nos avisar que temos a presença de vocês conosco. É a chama. Pode... a chama está... A chama está tremulando. Podemos ouvir sua voz? Ah, é. Senti um baque no estômago. Minhas mãos estão frias, as suas também? Está ficando mais frio. É, é. Muito escuro. Sensação de escuridão. Muito escuro. Vamos tentar usar a tábua dos espíritos. Essa chama ficou dançando nessa vela enquanto as outras ficaram constantes. E eu acho isso muito interessante. Bob, explique como usamos a tábua dos espíritos. A tábua dos espíritos, segundo as histórias, foi o que Roland Doe usou com a sua tia, Chilly. E a gente coloca as mãos na prancheta e faz as perguntas de sim ou não. Certo. Bom... Tá. A gente começa aqui. Com delicadeza. Não precisa de força. Um leve toque. Bem de leve. Você está conosco? Uh, lá vai. Está se mexendo. Sim. Padre Baldern. Padre Halloran. Tia Chilly. Ainda existem espíritos do mal demoníacos nesta casa? Ai, meu Deus. Sim. Podemos expulsá-los desta casa? Uh. Sim. Gostei da resposta. É. Mas eu não mexi isso para trás. Eu também não. Não, eu não mexi. Eu não fiz isso. Fala a verdade. Ninguém mexi. Não, não, não. Eu não mexi, não. Pensei que tivesse sido você. Quem está aqui? Tem alguma coisa negativa tentando se manifestar nesta tábua? Isso, isso. Tirei as mãos. Tirei. Encerrando. Eu só vou... Nossa. Pronto. Certo. Estamos bem. Isso foi... Estamos bem. Nossa, vamos... Vamos encerrar isso. Então tá. É isso aí. Com certeza. Tudo bem. Tá bom. Vamos indo. Voltamos à casa do exorcista da vida real em St. Louis. Há 66 anos, um garoto que morava nesta casa, conhecido como Roland Doe, foi possuído e atormentado por um demônio. O caso foi uma inspiração, primeiramente para o livro e depois para o filme O Exorcista. Agora, 66 anos depois, o bispo James Long vai fazer um exorcismo nesta casa com a ajuda do Chip Coffey. Vamos ver como é feito. Vamos começar. Afastamos vocês de nós, quem quer que sejam espíritos impuros, todos os poderes satânicos, todos os invasores do inferno, todas as legiões, símbolos e cultos do mal, em nome e pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Que vocês possam ser arrancados e levados da igreja de Deus, e que as almas feitas à imagem e semelhante de Deus sejam salvas pelo precioso corpo e sangue do Cordeiro Divino. E é também o mais alto Deus quem ordena. Aquele a quem, na sua grande insolência, vocês dizem ser iguais. É Ele que quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. É Deus o Pai quem lhes ordena. Deus o Filho lhes ordena. Deus o Espírito Santo lhes ordena. Nós oramos das armadilhas do diabo, livrai-nos, ó Senhor, que a vossa igreja possa servir ao Senhor em paz e liberdade. Pedimos, ó Pai Celestial, nos ouça e venha destruir todos os inimigos da vossa igreja. Escutai as nossas preces. Estão gritando obscenidades para o Senhor. Purificando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que esta casa seja selada pelo amor de Deus e do Espírito Santo. Que todo o mal fuja. Que o Arcanjo Miguel proteja esta casa para todos sempre. E que nada, nada faça mal. Volte a morar aqui. Eu invoco o nome do Arcanjo Miguel. Eu invoco o nome de Jesus Cristo. Eu invoco a Deus, Pai Todo-Poderoso e Maria, Mãe de Deus. E peço que protejam este lar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Este andar foi purificado. Não sinto mais nada neste quarto. Sente a presença deles. Meu estômago é nas costas. Nas minhas também. Como se sente? Eu estou bem. Como estão suas costas? Doloridas. O Bispo James Long e o Chip Koff estão saindo da casa do exorcista. Tudo bem? Sim. Bispo, conta para a gente o que aconteceu lá dentro. Como é que foi? É, foi bastante intenso. Já esperávamos por isso. Mas eu e o Chip não iríamos desistir com a nossa fé. Nós ficamos firmes. E eu me sinto muito, muito bem depois de tudo isso. Chip, como está se sentindo? Eu me sinto bem. Com o estômago meio enjoado. Mas acho que isso é normal. Porque passamos por momentos muito intensos. Rapidamente, Bispo, a pergunta que todos têm, eu imagino. O senhor acha que isso funcionou? Bom, eu acho que com o poder de Deus, tudo sempre vai funcionar. Funcionar e sim, eu acho que tivemos sucesso. Muito bem, senhores. Obrigado por vocês esta noite. Faz 66 anos que Roland Doe foi exorcizado e, finalmente, o exorcismo dessa casa foi concluído. E, embora boa parte da história continue em um mistério, sabemos que, pelo menos por esta noite, esta casa está em segurança. Obrigado por assistirem e fiquem bem. E, finalmente, o exorcismo dessa casa foi concluído. E, finalmente, o exorcismo dessa casa foi concluído. E, finalmente, o exorcismo dessa casa foi concluído. E, finalmente, o exorcismo dessa casa foi concluído.